Olá a todos, bom dia! Cá estamos para mais um vídeo. No vídeo anterior, como puderam ver, fomos fazer uma visita à quinta do Malhinha. E hoje estamos aqui também com os mesmos proprietários, ou seja, com o João Carlos e o Filho, e também com o Manel, que trabalha com eles, para fazer uma visita às vacas que eles têm, que são usadas para treinar os covales. De modo que é apenas um pequeno passeio aqui no mate, vamos ali acima e só apenas ver as vacas. Nada mais. E falar um pouco com eles também, saber algumas coisas. Espero que gostem. Até breve. Obrigado. Amigo João, afinal não é só cavalos. A gente vai ver gado bravo. Epá, a gente vai ver umas vacas bravas cheias que a gente tem ali que é para treinar os cavalos. Mas não sou canadés. Mas se calhar até pede assim, não é? Não, mas não sou. Quem tem gado bravo é sempre canadés. Não, a gente tem. É só para consumo próprio. E a razão que isto aumentou assim mais o número foi por causa do João. E para petear também, mas o João João é muito... É verdade, João. Pois é, é verdade. O meu pai está a dizer, é verdade. A gente sempre teve um gosto muito grande por um dos postos. Agora, a criação do gado não é para ganaderia, mas é mais porque o meu pai estava a dizer, foi consumido em casa para meter com a loja turié. E para estarmos mais à vontade nos tronos. Sim, claro, vocês tinham que ter. E vamos ver agora aqui umas vacas que a gente tem. Pois é, vocês também para estarem a pedigada do outro, para treinar, era complicado. E arranjamos, arranjam-nos vacas e alugamos também. Só que, por exemplo, uma coisa é, após, para ensiná-nos cavals a teoriais, uma coisa é termos as nossas próprias vacas, porque mais um cavalo, menos um cavalo, mais dois minutos, menos dois minutos. É a experiência de evoluir o cavalo e do ensino do cavalo, não para testar a bravura da vaca propriamente, porque o que a gente quer é que o cavalo aprenda e que vai evoluindo e que vai criando o fuso. Uma vaca de um ganadero é sempre mais complicado, porque se começa a estar cansada, a gente às vezes para o treino um bocado e depois tomamos ali uma hora ou coisa assim, ou para a vaca descansar, o ganadero não está disposto a estar lá uma hora, duas ou três, a perder um dia lá em casa. Claro. Lá é por isso, nós temos as nossas próprias e aquelas que servem, vamos ficando com elas para se meter a outra vez, porque não é fácil, porque ao fim e ao cabo, quando temos ali 9 ou 10 cavales a teoriais, a aprender, tem que historiar muita vaca. E uma vaca só, a gente, eram dezenas de vacas que tínhamos que consumir. Exatamente. E depois algumas vão para o Rio de Janeiro e vão ficando com elas e agora no final do ano passado vieram um monstro de continente que temos aqui, vieram lá de casa as rostinhas e pronto, vamos a ver. Vamos a ver a gente. Exatamente. E aí Vamos lá. Quantas cabeças é que tem aqui? Olha, aqui estão as que têm corridas, são 16 cabeças e ali em cima temos 21, as que foram torriadas, aí estão, e algumas vieram de continente, também ainda vamos torriá-las este próximo inverno. Vamos lá. 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 Estão lá à sombra. Isto aqui está tudo contra dela agora. Depois do inverno, da inverno passaste todas as peixes de lá e fechaste. Ou eu vou confundir, pelo Luís, calhar vocês levam o carrinho. Ou o João levá o carrinho. Ora pronto, isto é o gado que a gente está para ir treinando. Gosto de ficar todos os dias vê-lo, para ver se está tudo bem. E pronto, agora temos aí este novilho, com estas vacas, que foi um novilho que o Tiago torriou em casa do Bostinhas, e o João, e o novilho foi muito bom, e gostávamos muito de novilhos, e trouxeram um novilho. Exatamente. E sustos aqui, passa-se algum? Passa-se. Já passou. Passei uma vez... Alguma história engraçada. Engraçada. Passei uma vez aqui no... o boi manso que nós tínhamos, pusámos aqui neste pasto, precisamente aqui no pasto mais abaixo. e o Teuro, a gente todos os dias, ele tinha um lá em casa, manso, fazíamos festas, tocavamos, e ele veio cá para cima. Só que ele o estranhou, agora é coisa, e investiu, investiu contra a gente. Vinha o Manoel, vinha eu, vinha o Nuno, e o meu irmão. e o Teuro pegou-me aqui no meio de pasto, mas não me fez nada, pegou-me, ia me dou-se em, mas não foi. E depois foi para baixo, deslocou-se, e o Teuro Léo mandou-se para a barreira, para cima das ovos, e ficou parecido com um brasto, e foi para o hospital. Ok. Quando chegou ao hospital, pronto entrou, foi para a urgência, e o médico ali um bocadinho mandou-me chamar, que conhecia-me, mandou-me chamar e disse, epá, o que é que aconteceu ao teu irmão, porque ele diz que o Teuro pegou em ti, e ele é que está aqui, não é? Eu disse, e foi mesmo, pegou, mas o meu irmão trouxe uma barreira abaixo, e ficou com braços, e se pôr, esta foi uma das engraçadas aqui. Então, antes de dar a tuta, eu só agir, deslocou-se, um barzinho, com uma cola, com um barzinho, e com um barzinho? O que é isso? Vão me mais! Tchau. 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 Ô Manoel, acabou a visita aqui. Tu o vees aqui todos os dias também? Todos os dias. Tratar de fecharar, ou não? Tens que sair, ver se está tudo ok. Exatamente. Tu aquejas o braço direito aqui do São João. É o seu. Muito bom. Há quanto tempo estás aqui? Já me esqueci de lembrar-se, mas já me esqueci. 23 anos. 23 anos é uma vida. 23, 23, para aí. Ou mais. O que é que gostas mais de fazer aqui? Eu gosto de ir aqui, cortar deste gado, e vamos se banho aqui em cima de moate, e gosto de estar em torno de moate. O ar é mais puro. É mais puro. Sim, porque se não gostasses desta vida, 23 anos, já tinhas ido para outro lado. Claro. Exatamente. Eu gosto disso. Sim, disto aqui, e também estás na ganaderia do Zé Gomes, quem sei? Também estou na ganaderia do Zé Gomes, já estou na ganaderia do Zé Gomes já há 9 anos. Sempre coisas para fazer. É, eu sei. Já tenho lá também. Ok, pronto. Gostei de saber. Então, até outro dia, se vocês quiserem. Fechamos aqui a porta agora, na reportagem. Ah, força. Amigo João, resta-me agradecer este passeio, lá acima a ver o gado bravo. Olha, as ordens, pronto, foi-te mostrar as vacas, porque são animais que nós temos para trane, não é ganaderia. Pronto, e realmente são muito úteis. Há gente que avançando nos covales, ajudando-nos aqui nos estrelos, e por tempos de necessidade. Claro, para a vossa vida tinha que ser. Claro, tem que ser. Ok, muito obrigado então. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. E boa sorte aqui para a Quinta de Molhinha. Obrigado. Que tudo corra bem daqui para a frente. Obrigado.